Estamos no mês 7, se até agora você não fez nada do seu imposto de renda em 2022, referente a 2023 e você declara criptomoedas, você já tá pagando mais de 300 reais de multa. A multa mínima pra quem não faz a IN1888 é de 50 reais por mês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso, falar como você vai evitar essa multa, como você vai resolver os seus problemas, pra que você não chegue no ano que vem cheio de coisa pra fazer, cheio de problema pra pagar, com multa, com milhares de transações pra validar e ainda chegue e bata com a porta fechada, com aquele tanto de gente querendo fazer imposto de renda ali nos meses de março e abril. Pra não perder nada disso, por favor, se inscreva no canal e ative o sino, isso ajuda no crescimento aqui do canal. Você também recebe o nosso conteúdo sempre em primeiríssima mão. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar Hot Wallet, Macbook, Oculus VR, iPhone e diversos outros eletrônicos pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. O que que acontece? Todo mundo que declara criptomoedas é obrigado a fazer 3 declarações. A Instrução Normativa 1888, que é uma declaração que você declara suas movimentações e contas. Você não paga nada por fazer ela, mas você paga 50 reais por mês que não fizer ela, podendo chegar a 100. Você tem que fazer também o ganho de capital, que é uma declaração todas as vezes que você vende alguma criptomoeda. Essas duas declarações são mensais. Você tem que fazer a sua declaração anual. Você junta os 12 meses dessas duas declarações, coloca dentro da declaração anual. Na declaração anual você vai colocar outras coisas, como bens, salários, dependentes, e vai entregar pra Receita Federal. Dessas três, essas duas que são mensais, você só vai pagar se você vender e tiver lucro acima de 35 mil no Gcap. Na Instrução Normativa 1888, você não paga nada. Só que o que acontece? Por não pagar, por achar que não precisaria pagar, as pessoas acabam sonegando, muitas vezes sem saber, deixando pra lá mesmo. Ah, depois eu faço o ano que eu faço. Não fazem o acompanhamento mensal. Aí quando chega lá em março, que a gente vai fazer o Imposto de Renda do ano Retroativo, eu tenho lá 12 meses de Instrução Normativa 1888 pra fazer. Além do trabalho acumulado em um mês só, seja pro contador, seja pra você mesmo fazer, você ainda tem a questão da multa. A multa, a Receita diz que ela é de 100 reais e eles precisarem te cobrar. Se você foi pagar antes de eles te cobrarem, você vai pagar 50 reais. Só que em alguns casos não tem multa, nos casos que a sua movimentação ficou abaixo de 30 mil reais. Entenda por movimentação, se eu tenho mil reais, eu movimentei ele 30 vezes, eu movimentei 30 mil reais. E aí se ela ficar abaixo de 30 mil reais, você não precisaria declarar. Só que é interessante você declarar pra você se municiar, você aumentar o seu preço de custo pra quando você precisar vender, você pagar menos imposto. Eu já falei disso em outro vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima pra você. E aí a Blue Consult, ela tá lançando um sistema próprio que vai te ajudar com isso. Por quê? Porque eu sei que é impossível você lançar transação a transação manualmente, por isso a gente criou um sistema, ele vai se conectar às suas corretoras, ele vai se conectar às suas carteiras, corretoras via API, carteiras via endereço público, tudo de forma muito segura, você vai abrir lá no seu computador, você vai colocar os seus dados e ele vai gerar essa documentação pronta pra você. Você só vai importar ela lá na Receita Federal e também tem vídeos lá ensinando como é que você faz isso. Então vai ser algo muito simples, muito prático, muito barato. Tem a opção inclusive gratuita, então não deixe de conhecer o nosso sistema. Esse foi um passo a mais que a gente deu, que a gente entendeu nesses quase dois anos produzindo conteúdo aqui, mais de cinco anos trabalhando com imposto de renda de cripto, a gente entendeu que era uma dificuldade do setor e junto com parceiro, junto com outras pessoas, desenvolvemos esse sistema pra facilitar a vida de você investidor. Então agora não tem mais por que você tá sonegando isso, você tá pagando essa multa, é mais barato você fazer tudo certinho do que você ficar pagando multa pra Receita Federal. E claro, sempre que precisar, sempre que você tiver dúvida, sempre que você tiver alguma coisa pra complementar, só comentar aqui embaixo que eu mesmo vou responder a sua pergunta. Beleza? Tamo junto, um abraço. Obrigado.